Você está ouvindo ao Game Trends, podcast do Statuol sobre o principal assunto de games da semana. Minha amiga Leticínios. Meu querido Isidro. Esse é o Game Trends do número do urso, você sabia? Que diabos que é número do urso? 23, 23. Ai, do jogo do bicho, Isidro, que é isso? 23, jogo do urso, no jogo do bicho, o que é mais do que apropriado para o tema do programa, porque normalmente a gente sempre associa o urso àquele bichinho simpático, acolhedor, só que na verdade ele é um bicho bem feroz que te mata em uma patada só, assim como a Nintendo fez essa semana com seus fãs, não foi, Letícia? Meu Deus, Isidro, quem está falando isso é você, hein? Mas realmente foi foda, porque o preço das assinaturas da Nintendo no Brasil foram aí para situações exorbitantes, deixando todo mundo bem chocado com o que está acontecendo, principalmente por conta desse aumento e desse valor, que vem com alguns pacotes adicionais, algumas coisas diferentes, mas ainda assim foi uma situação bem complicada, né? E já que são os fãs da Nintendo que estão putos, a gente chamou aqui para poder participar ela, que é violinista, cientista de dados, streamer e principalmente fã da Nintendo, Andresa, bem-vinda ao Game Trends. Oi, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando aqui com vocês sobre esse assunto, que deixou a comunidade bem decepcionada. E para quem não te conhece, para quem não sabe o teu trabalho, fale um pouquinho mais de você, tipo, quais são os streamers que você faz, né? Qual é a sua relação com o Nintendo, se você é fã desde criança, você cresceu jogando, como é que é isso daí? É, eu sou fã, eu acompanho a Nintendo assim, desde a infância, não diretamente, né? Acompanhava pelo chamado Family Clone, né? Que era aqueles consoles que podiam rodar os joguinhos do Nintendinho e tal, eu pude ter a oportunidade de ter um desses, né? Quando eu era criança. Depois, joguei Nintendo 64, o meu primeiro jogo do Nintendo 64 foi um tal de Zelda Ocarina of Time, sabe? Só isso. O pouco famoso. Acho que é um jogo que quase ninguém conhece, assim. Quase um indie, um indie do Itch.io. Isso, exatamente. E aí, a partir desse jogo, eu me apaixonei pela Nintendo, me apaixonei de vez pelas franquias da Nintendo, passei a acompanhar muito mais, principalmente The Legend of Zelda e tal. E desde 2020, eu crio conteúdo na internet sobre Nintendo nas redes sociais. Faço lives na Twitch, também tenho canal no YouTube, também tenho participação no Instagram, no Twitter e outras redes. Bom, legal. Então, a gente está sabendo que é uma pessoa bem próxima aí da comunidade que vai dar meio essa visão aí do que foi que aconteceu essa semana que deixou todo mundo puto, né? Mas antes de a gente falar sobre o que aconteceu de fato, vamos tentar dar um contexto do que que é, né? Primeiro, sobre o que é o Nintendo Switch Online, né? Que é um serviço similar aí ao Game Pass do Xbox e a PS Plus do Playstation, só que pro Switch, né? Porque é só com ele assinando o Switch Online que é possível jogar jogos online, né? O Mario Kart, o Splatoon, etc. O serviço também, ele disponibiliza save na nuvem, só que a vantagem que mais chama a atenção mesmo é que ele oferece um catálogo de jogos de Nintendinho e Super Nintendo pra quem assina, né? Então, tem clássico lá, tem Super Mario Bros, tem o primeiro Zelda, tem Super Mario World, F-Zero, Super Metroid e tudo mais. E esse catálogo, ele cresce com novos jogos que são adicionados de tempos em tempos, né? E aí, até que vem uma das primeiras críticas ao Switch Online é que muitos desses games que são adicionados, eles não são lá muito populares, né? São meio meh, às vezes, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que até é legal que tem alguns jogos mais obscuros, né? Que só saiu no Japão e tudo mais, porque é legal até pra poder conhecer coisa nova, né? E, Andresa, o Switch Online é algo que você usa, que você gosta do serviço? Uso bastante o Nintendo Switch Online, principalmente porque, como no canal eu jogo muito com os pessoal do chat e tudo, então, assim, eu uso bastante esse serviço e, principalmente, também porque ele te possibilita salvar os dados na nuvem. Se, por acaso, você perder o save do seu jogo, ele fica salvo na sua conta, você pode recuperar ele depois. E também, principalmente, como eu não tive acesso aos consoles da Nintendo oficiais na minha infância, eu não tive acesso ao Nintendinho, nem ao Super Nintendo, eu gosto muito do Nintendo Switch Online porque ele traz esses jogos, ele traz oportunidade pra eu poder jogar Super Metroid, pra eu poder jogar A Link to the Past, e entre outros jogos da Nintendo, principalmente, também, Super Mario All-Stars, essas principais franquias, assim, eu tenho oportunidade de jogar eles no meu console do Nintendo Switch. Eu acho isso muito, muito interessante, a proposta. Eu acho engraçado, porque você tem uma relação com isso, né, que é completamente oposta a mim. Acho muito legal também ser uma plataforma que acaba dando essa oportunidade, mas eu, como não tive os consoles da Nintendo durante a infância, é uma coisa que, tipo, nunca me atraiu, sabe? Porque eu não tenho aquele... Aquela questão da nostalgia mesmo, relativa a esses jogos, assim. A única vez que eu assinei o Switch Online foi pra jogar o Animal Crossing, porque, querendo ou não, é um recurso bem importante, adiciona muita coisa ao jogo, quando você pode, tipo, ir para a vila de outras pessoas e, às vezes, convidar um villager que tá saindo da vila da pessoa pra ir pra sua. E isso só é possível com o Switch Online, né? Mas essas outras coisas, assim, pelo menos pra mim, nunca foi atrativo. Exatamente pelo mesmo motivo que você, só que o contrário. Tem uma coisa que eles falam desses jogos, principalmente, eu acho que de Super Nintendo, que eles têm alguns elementos online. Você chegou a testar isso, Andresa? Parece que dá pra poder jogar Mario Kart, o primeiro lá de Super Nintendo, online com outras pessoas. Dá mesmo pra poder fazer isso? Vocês gostam de testar alguma vez? Dá pra fazer isso. Já joguei Ice Climbers com um amigo meu, que é jogo do Nintendinho. E é muito interessante, assim, funciona muito bem. Legal, interessante. Até em relação ao Switch Online, eu tenho assinatura anual, mas só que eu realmente, eu só usei uma vez, que foi até recentemente, pra poder rejogar Super Metroid, porque eu tava meio que me preparando pro Metroid Dread. Então, ah, eu vou rejogar depois de muitos anos. Eu acho que eu só joguei Super Metroid quando eu tinha Super Nintendo, quando eu era criança. Então, aí depois eu nunca mais joguei. E aí, pra poder relembrar, eu joguei de novo utilizando o Switch Online, né, que ele tem lá, o catálogo. Eu acho que foi a única vez, realmente, que eu usei o serviço, né. Mas aí, agora, o que a Nintendo fez que gerou toda essa revolta? Foram duas coisas, né, que deixaram as pessoas revoltadas. A primeira é que, em setembro de 2021, mês passado, né, se você tá ouvindo agora o podcast, durante o Nintendo Direct, anunciaram que o Switch Online teria um plano adicional de assinatura, que é esse Expansion Pack, que aqui no Brasil é chamado de pacote adicional. E ele traz todos os benefícios do Switch Online, que a gente falou aqui, né, pra poder jogar online, pra poder ter acesso a esse catálogo de jogos de Nintendo e Super Nintendo. E ele acrescenta ainda jogos de Nintendo 64, que era algo que os fãs já estavam pedindo há algum tempo. E, surpresa, jogos também de Mega Drive. A gente tem aqui a lista de jogos que vão estar disponíveis no lançamento do Expansion Pack, tanto de Nintendo 64 quanto de Mega Drive. O Expansion Pack vai chegar em 25 de outubro. E, Letícia, você pode ler aí com essa lista de jogos? Bom, a gente tem uma lista que não é muito gigante, enorme, mas acho que tem alguns títulos bem interessantes. Eu acho que isso chamou bastante a atenção do pessoal. Nos de 64, a gente tem nove jogos. Dr. Mario, Mario Kart 64, Mario Tennis, Sin e Punishment, Star Fox 64, Super Mario 64, Zelda e Ocarina of Time, Winback e Yoshi's Stories. E aí, depois, pra lista do Mega Drive, que são 14 jogos, a gente tem Castlevania Bloodlines contra a Hared Corpse, Dr. Hobbit Knick Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, esse é bom, Golden Axe, Gunstar's Hero, Musha, Phantasy Star 4, Ring Star, Shining Force, Shinobi 3, Sonic the Edgehog 2, Streets of Rage 2 e Strider. E eles também prometeram mais jogos que virão no futuro, como, por exemplo, Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, F-Zero X, e enfim. É, que aí vai ser um esquema parecido que acontece hoje no catálogo do Super Nintendo e do Nintendinho, que eles vão acrescentar esses jogos ao longo do tempo, né? Só que a reclamação, né, que todo mundo ficou já meio assim, isso foi mês passado, isso não foi de agora, tá? Mês passado. Começou essa reclamação, não pelos jogos de Nintendo 64 e Mega Drive, isso daí é uma coisa boa, mas a reclamação ficou em torno de criarem tipo um DLC pra esse Switch Online, né? Que esse outro plano expansion pack precisou criar esse novo plano que vai ter um outro valor pra poder adicionarem esse jogo, né? Até o Koizumi, se eu não me engano que é o nome dele, que é aquele cara que sonou a principal voz lá no Direct, que ele que foi o produtor do Mario World e tal, que o cara é bem carismático, mas ele falando do expansion pack nessa Nintendo Direct, o rosto dele nem tremia, assim, de tanto óleo de peroba que tinha na cara dele pra poder ele falar que pra poder jogar Nintendo State 4 Mega Drive eles vão criar um novo plano com um novo preço, né? E aí ficou uma situação meio tipo, cara, o que que tá acontecendo, né? Mas eu gostaria de saber até da Andresa, qual foi a sua primeira reação quando teve esse anúncio de que ia ter esse expansion pack? A minha primeira reação foi de euforia, eu fiquei muito feliz com esse anúncio porque já haviam rumores de que o serviço do Nintendo Switch Online iria ser expandido. A expectativa é que fosse expandido para o Game Boy e o Game Boy Color, mas a vinda do Nintendo 64, assim, também já era, já estava aí nos rumores, mas, assim, foi muito, muito bem-vindo, assim, a comunidade adorou. Eu amei a vinda, principalmente porque eles já mostraram ali na Direct, Ocarina of Time, aquela imagem inicial do Ocarina of Time, aí não tem como não se emocionar com aquilo. Depois que eles mostraram o Mega Drive, realmente foi uma grande surpresa, assim, ninguém imaginaria que viria um console da Sega no serviço online da Nintendo, dado que também a Sega e a Nintendo eram muito rivais nos anos 90. Sim, total. Ver as duas empresas nesse serviço, realmente, assim, foi muito surpreendente. É, os caras chegaram com os dois pés na porta, né, porque o Nintendo 64, querendo ou não, eu acho que é, assim, o console mais célebre, né, para os fãs da Nintendo, porque tem muito jogo e tem muita coisa que foi realmente muito marcante. E como você falou, ninguém esperava o Mega Drive, né, eu até ia falar, Isidro, você, Isidro, que é uma pessoa, uma pessoa idosa, né, uma pessoa de idade, o que o Isidro jovem diria? O Isidro do futuro voltasse e dissesse, não então, porque a Nintendo vai vender jogo da Saga. Da Saga? Da Saga? Da Saga. Da Saga? Como assim, da Saga? Da Saga. Ah, tá. Eu falo Saga, Isidro. Desde pequena eu falo errado Saga, desde pequena eu falo Saga, então eu sempre falo Saga, sabe? Quem é que fala Saga? Ninguém. Eu falo Saga porque eu falava Saga, sempre falei Saga, vou continuar falando Saga. Ok, mas... Saga. Na época que eu tinha o Super Nintendo, eu era maluco por Nintendo, assim. Eu só jogava Nintendo e eu nem triscava o olho tipo Mega Drive, tanto que eu só fui jogar Sonic anos, anos e anos depois, né? Eu só jogava Sonic no famoso, eu acho que era Sonic 4 que tinha pro Super Nintendo que na real era um rum hack do jogo do Ligeirinho que eles só colocaram o Sprite do Sonic Conheço esse. No lugar do Ligeirinho e aí tinha vários Marios que ficavam presos em gaiolas e você tinha que salvar os Marios. Esse foi o único Sonic que eu joguei na minha infância porque ele tinha pro Super Nintendo que era esse rum hack aí que era famoso na época. Mas só que, assim, não que tipo eu adorava a Nintendo e odiava a Sega. É só que eu não tinha mesmo acesso pra poder jogar esses outros jogos e eu via, assim, eu até achava legal é tipo inlocadora mas só que eu nunca tive vontade pra poder jogar jogo do Sonic ou outros jogos da Sega, assim. Não, total, mas você concorda que como a Andresa falou é realmente uma coisa assim, surpreendente porque se você pegasse pessoas da área de videogame dos anos 90 e falasse isso acho que todo mundo ia ficar meio assim tipo, uau! que revolução aconteceu no futuro entendeu? Sim, mas eu até falo dessa primeira reação que foi que tipo, claro que todo mundo ficou assim ó, jogo de Nintendo T4 mas só que eu já comecei a ver algumas pessoas meio assim mas vai ter um outro plano adicional pra poder ter isso daí isso daí tá parecendo meio estranho por que eles não colocam dentro já do Switch online, né? Tem Super Nintendo Nintendinho só adiciona o Nintendo T4 Mega Drive ali por que precisa criar um novo plano pra poder fazer isso é isso que eu comecei já a ver as pessoas um pouco meio que duvidando assim, um pouco um pé atrás em relação a isso, né? Que aí a gente vai pro segundo ponto que deixou os fãs injuriados injuriados mesmo que foi agora em 15 de setembro a Nintendo anunciou a data do expansion pack que chega aqui em 25 de outubro né? que eu já falei até aí ok, beleza a data eles falaram mesmo que eles iam revelar e vai ser agora já e também revelou que a nova expansão do Animal Crossing o Happy Home Paradise também vai ser adicionado nesse pacote adicional que vai ser a primeira vez que isso vai acontecer né? de um pacote um DLC ser adicionado no plano online também é uma coisa ok principalmente pra quem gosta de Animal Crossing eu pra quem não joga ou não gosta isso daí é irrelevante mas né? é uma coisa legal só que o preço Letícia o preço vai ser uma facada na jugular de 262 reais aí os fãs como diz o meme né? perderam suas merdas nossa foi realmente uma coisa assim né? pra ficar triste ficar triste mesmo porque eu acho que é um preço muito descondizente com a realidade brasileira né? quais são esses preços e a gente também fez uma comparação com outros planos de serviço que a gente falou aqui né? o Game Pass e a Playstation Plus só pra gente ter uma noção do quão tipo caro esse serviço aí da Nintendo pois é o serviço individual que seria então você contratar apenas para o seu console unicamente ali por 12 meses fica por 262 reais e 99 centavos que vai convertido direto do dólar né? que tá alto pra caramba então 50 dólares dá mais ou menos esse valor e o plano família onde você pode adicionar até 8 pessoas nessa sua conta que vai todo mundo poder jogar online e ter acesso a esses mesmos serviços todos fica por 421 e 99 também por 12 meses então é tudo isso que a gente falou nessas duas opções de plano e aí como o Exidro falou se a gente for comparar isso né? com outros serviços de assinatura de games que a gente tem disponível como por exemplo o Game Pass e a PS Plus é realmente um negócio assim muito fora da realidade né? por exemplo a gente pode começar com o Game Pass que sai por 44,99 ao mês ou então 5 reais se você pegar aí pelo primeiro mês né? o Ultimate nesse valor se você pegar pra PC ou pra console apenas é um valor até mais barato do que isso e ele tem aquela coisa de ter uma biblioteca de jogos gigantesca e enfim aquela toda coisa que a gente já sabe em relação ao Game Pass e comparando com a PS Plus né? o preço de 12 meses que seria o mesmo tempo né? que a Nintendo estaria oferecendo fica por 99,90 o ano o total né? os 12 meses por esse valor que dá equivalente a 8,40 por mês então né gente é mais do que o dobro se você pegar o individual então é uma coisa muito fora da realidade né? é só pra poder me comparar é que o Game Pass Ultimate que é o melhor serviço da Xbox eu acho que o plano anual dele tá cerca de 250 reais que aí é bate mais ou menos com o preço anual individual que vai ser do Switch Online né? mas só que você tem que ver tipo esses planos o que eles oferecem né? porque o Game Pass Ultimate principalmente ele oferece um catálogo enorme de jogos de 360 do primeiro Xbox e de Xbox One tem agora esse lance lá do Cloud né? que se você assina esse pacote também você pode jogar jogos pela nuvem e aí você compara com a do Nintendo Switch Online que é mais ou menos o mesmo valor 269 para 259 que é do Game Pass são equiparados mas o que o serviço entrega é muito mais vantajoso você ter um Game Pass Ultimate do que você ter o Nintendo Switch online né? que vai só oferecer esses jogos mais antigos e a possibilidade de você jogar eles online né? então é por isso que é muito fora da realidade para cá porque ele é caro mas ele não oferece tudo isso que justifique esse valor caro assim né? então é por isso que a gente estava querendo trazer até essas comparações para poder justificar toda essa revolta que teve online quando eles falaram esse preço e Andres eu estava querendo perguntar de ti o que você achou qual foi a sua primeira reação quando você ficou sabendo desse preço assim vale lembrar também que esse preço não foi bem recebido em quase nenhum lugar do mundo nos Estados Unidos os vídeos da Nintendo estão com vários dislikes na Europa também pessoal da Espanha começou a fazer uma campanha nas redes sociais contra esse valor eu particularmente quando eu vi eu acompanhei a Direct do Animal Crossing e assim foi decepcionante porque foi a segunda decepção que nós tivemos nesse mês de outubro nós tivemos também a nossa primeira decepção foi teve a vinda do Sora no Super Smash Bros sabe era uma vinda assim tipo muito muito esperada dentro do jogo e ele fechou com chave de ouro a última DLC do Super Smash Bros foi linda a apresentação e tal só que na hora quando estavam apresentando eles falaram ah quem tem Nintendo Switch vai ter acesso aos três jogos do Kindle Heart só que vai ser via nuvem então assim todo mundo ficou muito decepcionado e tal sabe a gente ficou muito triste porque principalmente aqui no Brasil não tem o serviço de cloud para o Nintendo Switch então assim poxa a gente também queria ter a chance de poder jogar Kindle Hearts e tal e justamente por não ter justamente assim como eles estavam querendo fazer versão cloud de um jogo de Playstation 2 que o Nintendo Switch rodaria super bem rodaria tranquilamente essa foi a maior decepção sabe mas pelo menos assim há rumores de que a Square pode ser que esteja revendo sobre isso assim espero aí nossa segunda decepção foi essa a gente viu a apresentação ali do Animal Crossing nós vimos a Direct foi linda maravilhosa eles trouxeram muitas atualizações extremamente necessárias ao jogo eles trouxeram também coisas que eram dos jogos anteriores e acrescentaram e essa DLC do Happy Home que deu um novo respiro também ao jogo e aí no finalzinho eles também mostraram isso ah vai estar disponível lá no pacote e tal e aí no finalzinho eles mostraram uma imagem ali um preço aqui pro Brasil os preços já foram falados e lá fora também com os outros preços e tal e assim mesmo lá fora mesmo nos Estados Unidos acho que é 79 dólares já é um valor bem puxado sabe então assim particularmente eu fiquei muito decepcionada porque realmente eles aumentaram em mais de 100% o valor dessa atualização e rumores falam também que pode ter sido por causa da SEGA que aí como teve acréscimo do Mega Drive isso poderia justificar o preço só que assim a comunidade não entendia isso não pediu Mega Drive sabe eles torceram porque quiseram sim a gente agradece a gente aplaude acho muito legal acho muito bonitinho mas assim se isso faz o preço ficar desse jeito sabe não precisaria ter trazido e também acho que a outra decepção maior da comunidade de mim também né porque assim a gente achou que iam ter faixas de preços sabe do jeito que a Nintendo falou parecia que iam ter faixas sabe se você quiser só os jogos do Nintendo 64 é a faixa 1 se você quiser somente os jogos do Mega Drive a faixa é outra se você quiser Nintendo 64 e Mega Drive a faixa é outra e aí você meio que montaria o kit né uma coisa assim é exatamente a gente esperava que fosse uma montagem de kit alguma coisa assim eu não gostei não gostei nem um pouquinho fiquei bastante decepcionada mesmo ninguém assim meus amigos também que consomem né o Nintendo Switch que tem os produtos do Nintendo todo mundo ficou muito muito chateado porque assim foi uma grande bola fora lembrando também que existia no Nintendo Wii e no Nintendo no Nintendo Wii no Nintendo 3DS e também no Nintendo Wii U tinha o serviço do virtual console isso isso do virtual console exatamente que você podia pagar individualmente por cada jogo sabe você podia pagar pelo preço e tal a assinatura teoricamente ela seria muito mais vantajosa que o virtual console porque seria um preço único né pra você ter acesso a vários jogos mas infelizmente assim parece que as coisas não estão correndo conforme a gente esperava que fosse né então assim ou conforme deveria ser como seria o certo então acho que é por isso que a comunidade tá bastante frustrada e eu também eu tô muito frustrada com esses valores que são abusivos sim e tem uma coisa também interessante que até engraçado bizarro dessa assinatura desse novo pacote é que eles só dão a opção anual pra ele né que tem a de 12 meses individual que é 269 e a do plano família também de 12 meses que é 421 eles não dão opção pra tipo ah eu só quero pegar um mês sabe porque tem isso no Switch Online padrão você pode pagar só um mês que é tipo 20 reais você pode pagar 3 meses que é 40 reais ou você pode pagar 12 meses que são 100 reais então tipo tem essas várias opções mas quando eles colocaram esse novo Switch Online mais o pacote adicional você só vai ter opção de você pegar esses 12 meses de assinatura então ficou uma coisa meio estranha até né ficou uma coisa meio sei lá por que que não oferece algum plano também de 6 meses por exemplo né fica 12 meses e fica 6 meses mas só que não vai ser direto um ano né é verdade assim eles não mostraram as claras assim é uma coisa que a gente tem visto em algumas algumas propagandas alguns algumas peças de marketing da Nintendo a gente tem visto assim que eles não estão mostrando as claras de início as coisas sabe por exemplo quando teve o Skyward Sword quando teve o anúncio do Skyward Sword na Direct de Fevereiro e tal foi um anúncio assim que todo mundo recebeu com estranheza né esse ano de 2021 com o Flato 35 anos então eles trouxeram um jogo que foi do aniversário de 25 anos só que depois com o tempo eles foram mostrando quais eram as melhorias que tinham feito no jogo aí foi bem aceito sabe porque eles fizeram melhorias muito importantes só que assim e é isso que me incomoda sabe por que que eles não falaram antes sobre isso sabe por que que não falaram logo na Direct ah vai ter isso isso e isso e tal porque também evita gerar ruído sabe ruído de comunicação não sei se até o dia 25 de outubro se a Nintendo só vai mostrar mais as claras ah vai ter o pacote de 3 meses o pacote de 1 mês e tal eu espero que eles mostrem assim eu espero que eles mostrem sim porque as vezes a pessoa quer usar ali por um tempo que é testar ali o serviço pra ver se ela gosta ou não ah se ela gosta muito ela depois assina um anual eu acho que muita a mentalidade também ela que ela falou como é um pacote adicional ao Nintendo Switch Online aí o Nintendo Switch Online tem esses pacotes de 1 mês 3 meses né adiá se a pessoa testar ela vai testar o padrão ela paga 20 reais ali em 1 mês só pra poder testar se ela quiser ela compra o anual que é esse pacote adicional junto e é só o anual não sei eu acho que é mais ou menos assim mas um esquema bem comum também até em relação a preço e tudo mais né porque principalmente o plano família né que adiciona essas 8 aí é quase 500 reais né um esquema bem comum que faz é dividir o Switch Online pelo plano família com mais 8 pessoas né que ele adiciona essas 8 contas né e aí fica bem mais em conta você pagar assim né e no caso do Expansion Pack 422 dividido por 8 pessoas vai dar 50 reais pra cada um né o problema é achar 8 pessoas dispostas a poder fazer isso então o pior que isso na verdade é uma coisa que aqui no Brasil pelo menos ela já foi muito bem resolvida via mercado livre eu não sei se você sabe mas quando eu assinei o Nintendo Switch eu assinei única exclusivamente dessa forma basicamente assim tem gentes pessoas que o que que eles fazem eles criam essas contas milhares de contas pra gerenciamento de assinatura familiar e por exemplo você falou né se dividir aí por 8 pessoas dá mais ou menos 50 reais pra cada vai dar né desse de 422 porque eles já fazem isso com o Switch online padrão né mas vamos supor aí como é feito isso hoje em dia com esse como seria com esse valor ficaria mais ou menos 50 reais pra cada então ao invés do cara que tá fazendo isso cobrar 50 ele vai cobrar 55 aí ele põe lá no mercado livre um anúncio falando assim assinatura familiar Nintendo Switch gerenciada 12 meses 55 reais por pessoa você vai lá e você paga porque acaba valendo mais a pena do que você assinar o individual ou você achar 8 pessoas pra dividir e o cara te coloca na conta e você fica lá direitinho por 12 meses e tem muita gente que faz isso tipo se você abre o mercado livre você vê que são várias pessoas e a galera ganha dinheiro em cima disso é bizarro bizarro mesmo mas só que eu só sei de tipo grupos de Facebook até mesmo aqui no Discord que tem assim várias pessoas que se reúnem completamente estranhos que se reúnem ah vambora juntar aqui e aí fica um responsável pela conta pra poder gerenciar e os outros pagam pra essa pessoa eu sei que tem isso né e também em relação ao preço ainda né a Nintendo falou que quem já é assinante vai poder fazer um upgrade pro expansion pack com um abre aspas desconto proporcional ela falou que esse desconto será um pouco diferente para cada membro dependendo de quanto tempo eles ainda tem em sua assinatura atual jogadores poderão ver o preço específico antes de fazer o upgrade então e aí eu acho que quando você for fazer ele vai calcular quanto que falta pra sua assinatura eu acho que na minha eu acho que ainda falta uns nove meses pra poder vencer e aí proporcionalmente a esse tempo ele vai dar o valor que você precisa pra poder fazer o upgrade pro expansion pack e outro ponto em relação ao preço que queria trazer é que os preços em reais estão refletindo diretamente a cotação do dólar como bem a Letícia falou e eles não estão tentando adaptar pra uma realidade econômica daqui como a Microsoft faz com os preços dela então pegando o preço de 262 reais ele é uma convenção direta desses 50 dólares que vai ser o valor lá fora e que na cotação de hoje que o dólar tá 5 e 45 se não me engano e aí fica mais ou menos esse valor de 262 reais mas só que aí vem a dúvida se por um milagre o dólar ficar por exemplo abaixo de 5 reais no mês que vem os valores vão ficar também mais baratos pra você assinar o Switch Online será que esses preços vão ser flutuantes com o dólar também ou vai ser uma coisa fixa porque não ficou muito claro isso também total eu acho que é aquelas coisas que não dá pra gente saber de jeito nenhum porque se fosse pelo menos uma coisa pensada caro mas ainda assim minimamente adaptado à realidade do Brasil e não simplesmente uma conversão em vez de 50 dólares quanto dá em real dá isso aqui então é esse o valor fosse caro fosse 200 reais por exemplo é caro é caro mas não é uma conversão direta acho que seria um pouco mais fácil da gente prever de falar assim tá caro porque o dólar tá caro a hora que o dólar cair talvez eles façam por exemplo uma promoção que dure muito tempo por exemplo agora com a cotação direta não sei entendeu o que vai acontecer se daqui exatamente como você falou daqui a 3 meses o dólar cai e aí as pessoas assinaram 12 meses e aí como é que fica confuso mas até Andresa você já tipo pensa com esse com esse seu grupo aí de amigos que vocês têm essa conta família vocês já tipo pensaram já é já meio que conversaram em si que vocês vão assinar o plano do expansion pack como é que vai ficar aí sim nós já conversamos e a gente entrou em comum um acordo que todo mundo vai pegar esse valor do adicional assim eu particularmente o que tá mais me pesando assim nessa decisão é o Nintendo 64 principalmente o Nintendo 64 porque eu poderia jogar esses jogos sabe de forma nativa ali no Switch e tal e tem outra questão também né assim a gente assim pagar por esse serviço não quer dizer que a gente não possa reclamar sim a gente tem que mostrar nossa insatisfação sim mostrar que nós não estamos satisfeitos com esses valores sabe e assim como o movimento de insatisfação tá vindo muito mais lá dos Estados Unidos assim o movimento tá bem forte lá nos Estados Unidos e outros países é interessante ver sabe que tá todo mundo insatisfeito tá todo mundo chateado com isso é foi uma coisa que eu poucas vezes vi os fãs da Nintendo estão unidos pra poder odiar uma coisa como tá sendo esse preço é porque sempre tem divisão né com coisa da Nintendo né que tem fã que tipo apoia tem fã que reclama mas só que nesse caso específico eu acho que eu não vi ninguém na bolha eu não sei se aconteceu contigo que de tipo vinha assim ah beleza eu acho legal esse preço eu acho que não aconteceu contigo né não não amei esse preço gente nossa que maravilha vamos pagar aí ó comprar dois Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL a cada episódio eu Guilherme Tajaroli converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia você pode ouvir o Deu Tilt no UOL no YouTube ou nas plataformas de podcast muitos fãs além de ficarem muito putos indignados na internet começaram a matutar também o que faria o Switch Online ficar bom ou pelo menos tentar justificar esse preço maior como você mesmo tava falando Andresa de tipo ah por que não colocar outros DLCs né pra poder justificar né e eu tava até lendo aqui um tweet do Padre Edson Ribeiro que é uma figura que é bem conhecida no Twitter por ser um padre gamer e também bastante fã da Nintendo ele disse o seguinte ainda sobre o Nintendo Switch Online e o preço abusivo será que teremos outros consoles como o Game Boy e o GBA chegando ao serviço no mesmo valor ou seria um expansion pack 2 por ser um valor bem mais elevado será que os jogos serão atualizados com mais frequências dúvidas apenas dúvidas amém esse amém foi o que coloquei não foi ele que falou não ai meu Deus mas então tem um ponto aí que o Padre trouxe é que se o Switch Online tivesse mais plataformas e trouxe traria mais benefícios que justificaria esse preço né além do Game Boy e do GBA né que até você falou Andresa que tava mais sendo rumor né de que eles iriam trazer talvez poderia trazer o Nintendo DS é quem sabe e como o Mega Drive abriu essas portas por que não trazer também outras plataformas junto um Sega Saturn seria da hora um Atari é se por exemplo tivesse esse Switch Online Expansion Packs e ele tivesse DLCs de graça de todos os jogos da Nintendo então você ia ter DLC de Zelda você ia ter DLC de Hyrule Olhos que tá saindo ainda você ia ter DLC de Mario Kart 8 você ia ter DLC de Smash então se tivesse todo esse valor agregado seria muito mais as pessoas iriam ver com outros olhos porque aí sim é justificaria e até pensando assim de uma forma bem capitalista empresa mercenária tipo pensa que você tem o Switch Online Expansion Pack e você ganha a DLC do Hyrule Warriors por exemplo né e você fala putz mas eu não tenho esse jogo mas como eu tô com essa DLC aqui por que que eu não posso aproveitar ela então deixa eu ver se eu consigo comprar o jogo aqui então isso meio que já meio que induz as pessoas a comprarem o jogo original sabe então meio que a Nintendo dá a oportunidade de graça e ela pega o jogador que vai acabar comprando um game que talvez nem prestaria tanta atenção assim talvez eles estejam fazendo isso com Animal Crossing talvez até porque pra poder pegar informação essa DLC só fica acessível enquanto você paga o serviço se você deixar de pagar o serviço você fica sem a DLC mas só que isso é só de um jogo se ela desse DLC de muitos outros jogos aí que pega uma ampla gosto de jogadores poderia funcionar melhor então talvez eles estejam até testando isso com essa DLC e se eles verem que muita gente tá jogando pelo Switch online em vez de comprar talvez eles coloquem outros também no futuro mas só que se eles pelo menos se colocassem uns dois ou três a mais também de jogos já um pouco mais antigos talvez seria por outros olhos mas só que isso é claro que tá no plano de ideias o que na prática talvez aconteça talvez não mas eu não sei se eu consigo ver a Nintendo fazendo uma coisa tão eficiente assim por agora o que que vocês acham quais outras ideias vocês teriam pra poder deixar atrativo pros jogadores assim eu pessoalmente acho que eles deveriam ter trazido coisas que tinham no Wii U sabe cá entre nós o Nintendo Switch ele é o Wii U que deu certo ele é o Wii U que deu certo porque assim ele trouxe muitas funcionalidades que já tinham no Wii U muitas coisas que já tinham nele e aprimorou assim melhorou muita coisa principalmente com essa vantagem de ser um console híbrido e tudo que eles já tinham começado a fazer no Wii U então assim o que eu acho a gente tem acesso a praticamente todos os consoles da Nintendo dentro da biblioteca do Wii U sabe a gente tem acesso a jogos do Nintendo Wii por rato compatibilidade a gente tem acesso a jogos do GameCube se eu não me engano mas assim a gente tem acesso a jogos do Nintendo 64 a gente tem acesso a jogos do Super Nintendo do Nintendin então assim eu gostaria muito muito particularmente o que eu gostaria que o Nintendo Switch Online fosse eu gostaria que ele fosse assim que ele tornasse o Nintendo Switch console definitivo da Nintendo sabe assim bem no plano das ideias pensando eu queria muito muito ter acesso a toda essa biblioteca de jogos que teve antes e tal até para gerações agora que estão começando a jogar o Nintendo Switch e até as pessoas que estão voltando para a Nintendo depois de jogarem Super Nintendo e tudo elas poderiam ter acesso aos outros jogos que estiveram ali sabe porque assim o GameCube o Wii tem uma biblioteca maravilhosa de jogos sabe eles não podem ficar perdidos ali dentro deles sabe o Wii U também trouxe jogos maravilhosos sabe é que eles estão relançando né o pacote né Pikmin todos esses jogos isso eles lançam como ports para o Nintendo Switch que eu já acho que é bem legal mas eu gostaria também de ter acesso sei lá qualquer outro jogo que eles não tivessem interesse em portar para o Nintendo Switch tragam dentro do Nintendo Switch Online tragam dentro do Nintendo Switch Online para a gente poder ter acesso talvez a algum jogo de alguma outra franquia não sei assim por exemplo F-Zero que é uma franquia que infelizmente está muito muito deixada em segundo plano aí pela Nintendo se eles não quiserem trazer de forma portada para o Nintendo Switch por que eles não trazem como um pacote ali do GameCube e outros jogos também outras franquias que ficaram tão esquecidos talvez até por exemplo agora que Metroid Dread aí está super em alta Metroid Trilogy é eles podem trazer Metroid Trilogy se eles não quiserem portar para o Nintendo Switch traz via Wii o Metroid Prime Trilogy traz os outros Metroids aí para a gente também e outra coisa também um ponto o Nintendo Wii U ele rodava até jogos do Nintendo DS sabe e assim nem todo mundo teve acesso ao Nintendo DS na época então tragam também para a gente os jogos do Nintendo DS tem jogos muito muito bons nessa plataforma principalmente os Castlevanias do Nintendo DS são os melhores de todos quem sabe se um dia a Konami no traz para a gente então gente é isso que a gente tem para poder discutir sobre o Nintendo Switch Online fica aqui a reclamação dos fãs da Nintendo fica aqui a indignação dos fãs da Nintendo em relação a esse preço não só em relação ao preço alto mas principalmente ao que o Switch Online traz com esse pacote adicional aí que é muito pouco para poder justificar esse valor e encerrando o podcast a gente queria agradecer imensamente Andresa a sua participação aqui muito obrigado enriqueceu muito aqui a nossa conversa para poder trazer esse lado mais do fã mesmo hardcore o que vocês acham e tudo mais e por favor dê suas redes sociais dê o seu canal na Twitch para as pessoas acompanharem os seus gameplays muito obrigado pelo participar do Game Trends ah eu que agradeço muito muito mais uma vez pelo convite Isidro e Letícia foi muito legal ter conversado com vocês sobre esse assunto obrigada a você que está aqui ouvindo o podcast quem quiser conhecer meu trabalho nas redes sociais eu sou streamer na Twitch lá é Andresa B. Plays no Twitter no Instagram também Andresa B. Plays sempre estou lá conversando ou compartilhando alguma coisa de algum jogo que eu gosto alguma coisa assim tem também TikTok Andresa B. Plays e tem meu canal no YouTube youtube.com barra Andresa B. Plays que eu trago uma análise mais aprofundada de alguns jogos e alguns assuntos relacionados a Nintendo que eu gosto bastante de falar e só para as pessoas pegaram o vilé Andresa com dois E's certo? isso Andresa com dois E's de Zorro B. Plays e Letícia como sempre muito obrigado aqui pela sua participação daí suas redes sociais onde as pessoas podem te achar muito obrigada a vocês se você quiser se você quiser me seguir nas redes sociais para saber qual que é a arroba do E's E's parece que é ele porque ele nunca conta qual que é a arroba dele é só vocês procurarem por arroba leite em qualquer rede social tipo leite só com Letícia e muito obrigada a todos e é isso gente não esqueçam também que o Game Trends é o podcast do site Start Wall o site de games e esportes do Wall que você pode acessar digitando wall.com.br barra start que vai estar lá tanto o post desse podcast como também outras notícias análises e reportagens sobre games e esportes e também se você quiser dar a sua opinião falar a dúvida o que você acha se você está realmente indignado quais são outras ideias que você teria para poder agregar mais valor ao Nintendo Switch Online que justificaria esse preço por favor mande um e-mail para oi.gametrends arroba gmail.com ou se não você pode deixar aí o seu comentário embaixo aqui na versão em vídeo desse podcast que a gente pode ler no próximo episódio então gente é isso muito obrigado mais uma vez meninas e até semana que vem tchau tchau tchau